Eu tô aqui ao lado do Luciano Agliardi, que é diretor de controladoria das lojas Renner. Luciano, a gente conversou no podcast Band News Anefac, bom te ver aqui no dia da entrega do troféu Transparência 23ª edição. Mais uma vez, parabéns e volto a perguntar, qual a importância de ter esse reconhecimento para as lojas Renner? Bom, boa noite Sandro. Bom, o troféu é um reconhecimento muito valorizado, muito importante. Eu acho que ele vem coroar um trabalho de um grande time que trabalha arduamente para buscar transparência. A Renner é uma empresa com um número muito grande de investidores, então transparência é um valor para a gente, até porque não só como satisfação daquilo que nós fazemos para o público que investe na nossa companhia, mas para a sociedade como um todo. Temos presença em todo o Brasil, nos 27 estados do Brasil. Entendemos que a transparência contribui não só como uma satisfação do que nós fazemos para a sociedade, mas também para um ambiente de governança saudável e sustentável. A gente está num mundo que é extremamente conectado tecnológico, as coisas mudam de um dia para o outro. Qual a importância de acompanhar isso, trazer isso também para ter a transparência dentro da empresa com o auxílio da tecnologia? A tecnologia, eu acho que quando nós falamos de evolução em termos de transparência, não haveria a transparência que nós temos hoje se não fosse um ambiente tecnológico que nos permite estar up to date com tudo que está acontecendo. Então, tudo que acontece na companhia todos os dias, nós temos sistemas, temos tecnologia para capturar a todo momento o que acontece, para poder acompanhar e de forma a permitir que a gente faça uma divulgação segura, com bastante precisão e com tempo para focar na qualidade da divulgação. Então, a tecnologia para nós é um insumo, felizmente é uma realidade muito presente e fundamental para que se tenha um ambiente de transparência. Todo mundo está sempre olhando para frente, a gente está olhando já para daqui a pouco tempo, 25 anos do troféu Transparência. O que você espera do mercado quando a gente chegar lá e qual a importância de fazer que o trabalho continue para que vocês também estejam aqui daqui a dois anos? Bom, em primeiro lugar, eu espero estar sendo premiado também no 25º aniversário do Prêmio Transparência. Mas, enfim, eu acredito que o prêmio vem ganhando relevância ao longo dos últimos anos, nós valorizamos muito esse prêmio. Estamos pela primeira vez como uma das empresas agraciadas com esse reconhecimento. Esperamos que o mercado continue avançando, que mais empresas continuem valorizando a transparência. Porque toda a sociedade tem a ganhar, não só o mercado de capitais, que depende de transparência, que depende que as divulgações tenham qualidade. Mas a sociedade ganha também, porque o impacto do setor privado na economia, na sociedade é muito grande. E quanto mais transparência, mais segura é a sociedade em relação ao rumo que as coisas estão tomando. Então, eu espero que o mercado continue avançando, que as reformas do país andem para frente, que as empresas consigam fomentar um ambiente de desenvolvimento seguro. E espero, no 25º aniversário, também estar aqui, podendo representar a Renner numa distinção tão importante. Senhora, parabéns mais uma vez, muito obrigado, bom evento para você. Obrigado.